Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona Traz o meu sorriso e o ódio dos palos E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E aí cerveza, aqui tá devagar pra carai Choveu polícia, ontem é noite quase que a casa cai Tirou pro alto no beco, espantou minha clientela Passaram a de embaçou Tão bagunçando a favela, hein? Tão vamo aí, bota moral nessa porra Quero a família lucrando Não quero que os pima morra Postura de malandragem é pisar firme no chão Não deixa falha na rua, não abandona a missão Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, e a quebrada tá, deixa o dinheiro circular Liga no meu celular Se você quer consumir, se você quer repassar Olha os malandro bom, na rueira é de boa Visando o crescimento luxo da sua De cordão, de ouro no peito De carro importado nervoso Garrafas de uísque e champanhe Hoje você me diz Como é bom por aqui ser bandido mal De cordão, de ouro no peito De carro importado nervoso Garrafas de uísque e champanhe Hoje você me diz Como é bom por aqui ser bandido mal Não vai pra grupo malandro que No fundo é tudo ilusão Dez dias na rua não se compara A um na prisão Hoje é mamão, uma pá de idólatra na cola Todos adulando, exaltando, dizendo que é foda Sua vida no crime, seus assaltos nervosos Os caixa que você estourou Os verme implorando socorro De ré nas avenidas, era só mais uma história Você se gravar e contar na quebrada com glória Malandro bom, bandido mal A vida é curta, meu truto e nada pra sempre é igual Vivi ao seu lado, passei dias de cão É triste lembrar os polícia entrando em casa Querendo forjar, me levar no seu lugar Filhos no colo, dispensa vazia No fundo é a fiel que sofre enquanto gasta com as vadias Noites e noites, praias, rolê, baladas O clima é tenso, frenético nas madrugadas Ao seu lado todos querem estar Posso imaginar o quanto cê banca a banca Bota pra moer, rasgar Notas de cem, te conheço bem Traz a lua amarrada em barbante De cordão, de ouro no peito De carro importado nervoso Garrafas de uísque e champanhe Hoje você me diz Como é bom por aqui ser bandido ou não? De cordão, de ouro no peito De carro importado nervoso Garrafas de uísque e champanhe Hoje você me diz Vamos lá Matado que é, por ouro vai rodar Eu só moro aqui, eu que pego A gente tem meu olho Só uma me Ah, sepo faz estrago A cara ou perdoe Eu sinto, eu que descofundar Isso aqui eu, eu não sei Verdadeiro comédia, vacilão Tentando pagar de bandidão Acero pagando na rua, de barco Na conduta pagando pro cão Rouba de tempo financiada Dozomilde é mó mancada Desconversa nas pegueiras, que é o fogão das fitas dadas Só cola com os boy e fica se achando tal Vai tremer na base e se tromba conosco os marginal Enforca menina, não deixa nós te trombar Se você não se matar, sua família inteira vai do papai Psicológico entre cena, rasga psico, tortura Mal chegou na cena, cê vai morrer Seu fim de ponta é tria sonora, sua agonia Entrando em desespero, a sua desgraça é alegria Pro nosso divertimento Ranca dedo por dedo, no piscico caçou o medo Coruru, moço da fiada, que nós senta o dedo Não entra onde não foi chamado, comédia vacilão Ranca a vida, tá na cita, quando ela cita, três oitão A barbudo quer, Coruru vai rodar Trilha, tinha que pegar,azar riso A banela sepa faz estrago, atara o preço Trilha, tinha que desconfiar Isso aqui não é horrível A barbudo quer, Coruru vai rodar Trilha, tinha que pegar,azar riso A banela sepa faz estrago, atara o preço E pouco em pouco o cururu vai delegando a cara O sangue escorre e dói né Que safada me entra na pala Sua verdadeira face Tempo ruim é foda, mas na fé um dia sai Sofrimento endureceu, nem lágrima cai mais Tô na vida onde as provas sempre cobram mais coragem Mas seguindo as ilusões, pensa até que gato late O bonde par, com muita fé é muito louco Suave nas agilidades, pra globo só criminoso Um só pensamento é pouco, se sonhar nos mantém vivo O gatilho é duvidoso pra quem vive em volta disso Não, não ache isso, se achar dali eu tô Cantando pra não sofrer, nem pra virar o autor Pudeu, mas demorou, tô na fita e tamo aí Se a cena é de terror, a ação começa aqui Pra que? Tanto dinheiro e sorrir Só pra curtir sem amar Pegou viagem nas armas, pensou revolucionar Então veja a questão, ninguém não reage não Não pense que é mau exemplo, poder ajudar um irmão Os guarda tá no chão, tá dominado Isso é um assalto, aí gerente prazer Senta a boca do canhão, quero cada centavo A vida fica mais cara, isso eu garanto a você Papararará, papararará Taca o dinheiro pra nós, que hoje eu quero cantar Papararará, papararará Avisa lá pro governo que ele devolverá Papararará, papararará Os homens aglomeram, até tentam embaçar Papararará, papararará Com o canão perfeita, a fuga foi espetacular É irmão, muitos caras querem ser bandido, tá ligado? Ter arma, rodeado de mulher Mas na hora que a casa cai, véi Só sua mãe por você, vagabundo Fica esperto Aê João, vai pra grupo não Vé que a cena é triste Cê tá na lei dos corre Final feliz não existe É o crime Que Deus me livre Desse E aê, vamo que vamo Chega junto comigo L.A.B. Joe Essa é minha cara Bandido, vamo aê Invadido, eu sou tocar nos barracos Tocar nos carros e abraçar Uma pá de malar E aê, vamo que vamo Chega junto comigo L.A.B. Joe Essa é minha cara Bandido, vamo aê Invadido, eu sou tocar nos barracos Tocar nos carros e abraçar Uma pá de malar Vamo brindar Valorizar Cada momento comemorar A vida enquanto há tempo Quero a brisa do vento Tocando minha pele Afastando de mim O olho gordo dos verme Dá licença aí E tu, que eu vou na fé, guerreiro Sempre pronto pro que tem e vier Assim que é, tô de pé Nem tanto pela cobiça Se baseia em trabalho, música Minha filha, família Luta diária, rotina Visto com orgulho a camisa Talvez podia hoje em dia Tá até ganhando a vida Cantando amor Servindo de instrumento pra mídia Me apresento, tô na pista Muito mais que otimista Lucas, aqui, rival Ganguista, rap, família E nessa zica Hoje mostro minha cara Guerreiro De onde eu venho a fome É o melhor tempero Hoje carrega o parceiro Comigo fruto do trauma Hoje o chicote estrala Hoje a estrutura abala Ganguista, rap, não para Pros menores se espelhar Faz barulho, família Pra ver os playboys se borrar Pra ver os playboys se borrar E ae, vamo que vamo Chega junto comigo R.A.B. Joe Essa é minha cara Bandido, vamo ae Invadível som Tocar nos barras Tocar nos carros E abraçar Uma pá de malar E ae, vamo que vamo Chega junto comigo R.A.B. Joe Essa é minha cara Bandido, vamo ae Invadível som Tocar nos barras Tocar nos carros E abraçar Uma pá de malar Sem blá, 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 picuinha Panelinha também Aqui lutou pelo Máquina de ladrão Canela seca, oitão 32, M9, 12 De repente são mosquete, mosqueta Curador de moletom Akalash, Nikob Máquina de ladrão Walter, PPK Golden Goal, Colt, Glock M16, Sniper 769, Castelinho Puma de mal, AR15 Corteiro Cabina inglesa, HK Máquina de pão Ponto 30, ponto 50 Bacamarte, M80 Versa, 22 FNP, ponto 9 7,62 Golden Goal Intratec Stornista, 103 Magno, 357 Johnson, shot 40 28, escopeta Filobé Delta, pox AKM, 380 Gumashine, R-Baby Embel, Power Sturger, Mini Use, Vinchester Zig Zawir Smoker, AW Fasan Mouse e Mini Mi M32 M9 Fawzer Sat, Nik, Atel Matilda, MK1 King, Cobra, Lanchester Pump e Minigo Maquinário Maquinário Bérico Ferro, TEC, TEC A costela trava diante do claclá Criclá Infantaria Akalashinikov Jericó Morteiro Diversos revolts CTS é máquina Máquina, 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 máquina A loja Machuca Deixa no coma e massa CTS é máquina Máquina, 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 máquina Em vez de apertar o braquinho porque não aperta a mão do carro Parabelo Escortão Parafau Uru PTC4 G3 Skylip Carabina Cartucheira Punheteira Beretta Submetralhadora AK-47 Pistoleta Ponto 40 Garrote Trabucão Canhão Espingardo MT-9 Granada de mão 9mm 44 Garruxa Rifé Estola tomática Bazuca Hoje sei o melhor Pra viver em paz Eu tentei me esconder Pra viver em paz Fugir da dor Feliz Estou Sei que Foi difícil A missão Trilhei Livre Estou Pra ser Quem sou Pra que Com alívio Alívio Cheguei A luz da lua me convida a dar um rolê Caí na estrada Curti o sol nascer Sentir a brisa soprando frente ao mar Sensação de liberdade Não tem nada que possa explicar É só vivendo Sentindo e aprendendo O tempo traz sorrisos Pra quem plantou sofrendo Sei que a vida nem sempre é como a gente quer Mas o que mantém de pé É a nossa fé Eu Tentei fugir Sim Me escondi Vários momentos ruins Confesso que já vivi É Mas ficou no passado Hoje é diferente Posso sorrir Sou livre Você me entende Hoje sei O melhor Pra viver Em paz Eu tentei Me esconder Pra viver É tão bom acordar E observar a natureza Admirar os feitos Na sua mais pura beleza Olho pro sol E vejo gente Fugindo do calor Olho pra lua Noite fria E sinto falta do meu cobertor Coisa linda Só for milagre Muitos olhavam para mim Só for milagre Com os olhos Dizem o assim Só for milagre Encontrei Jesus Atrás das grades Muitos não sabem Mas milagre É sua especialidade Eu sou o milagre A prova viva Do poder de Deus Vivo pela graça Não por mim Quem era eu? Um drogado Alcoólatra Bandido Viciado Com os olhos No mundo Só mais um derrotado Quantas vezes Me arrisquei na madrugada Pra chapar Quantas vezes Minha esposa e minha filha Fiz chorar Fiz chorar Busquei felicidade Na fome Nos taquês Sem se importar Com quem me amava Fiz sonhos morrer Mas pra quê? Se de um dia pro outro Tudo acaba Hoje você tá bem Mas amanhã não vale nada No final de tudo A conclusão é vaidade Eu conheci a verdade Antes que tudo Acabasse Hoje me peguei Lembrando de parceiros Infelizmente não mais vivos E me olho no espelho E vejo O maravilhoso amor De Deus comigo Só por milagre Por Jesus que eu estou vivo Só por milagre Muitos olhavam para mim Só por milagre Com os olhos Viziam assim Só por milagre Encontrei Jesus Atrás das crades Muitos não sabem Mas milagre É sua especialidade Só por milagre Muitos olhavam para mim Só por milagre Com os olhos Viziam assim Só por milagre Encontrei Jesus Atrás das crades Muitos não sabem Mas milagre É sua especialidade Eu li sobre milagres Na galiléia E em Jerusalém Hoje vejo milagres No DF E no Paraná Também Criminoso Que hoje é ex-criminoso Viciado Que foi rescatado Do fundo do poço No passado Jesus Cristo Vem cego enxergar Hoje em dia Abre seus olhos E a verdade O libertará Faz dentro da cela O ladrão Regenerar Homens com cor... Quem nunca perdeu Quem nunca se magoou Quem nunca vacilou Vários já perderam Por não ter amor Por não ter valor Vivo em mão intensamente Pois Cristo é a paz Pra que treta? Alcoa e droga Se Cristo é a paz Vivo num mundão Onde não tem valor O sentimento que trago No peito Traduz o que eu quero falar Lembra esses momentos Que trago comigo Difícil de expressar E a GPT chegar Noitoito de espancar Pra nego entregar Os vagabundo Se tu é nego Firma Tá de boa na quina Apanha só Pra viver No submundo Já vi nego Pagar de ladrão Pra ter valor Tomou um dedão Perdeu linha Vixe Espirocou A sociedade nunca Deu valor Pra ninguém da perifa Cristo, irmão Foi quem valorizou A minha vida Não preciso de mídia Pra fazer você entender Que Cristo morreu numa cruz Pra valorizar você Então pare e pense Só um momento De ouro Você quer viver no desprezo Ou viver no amor Irmão, não importa Seu erro, sua dor É Você tem valor Você tem valor Quem nunca perdeu Quem nunca se magoou Quem nunca vacilou Vários já perderam Por não ter amor Por não ter valor Vivo em mão intensamente Pois Cristo é a paz Pra que treta, álcool e droga Se Cristo é a paz Vivo num mundão Onde não tem valor Só mais um pobre a errar Eu era Só mais um preto a vacilar Na terra Eu achei que valor Era um golfe na garagem Pivete respeitado Já puxou um tempo no caj Mas não Cristo me ensinou Respeito Aprendi a viver Irmão As pessoas dão mais Vi no vídeo Armas letais Homicídios Condições desiguais Nos presídios Químicos Narcóticos Sintéticos Bélicos Abusos policiais Judiano Periférico Filma Faixa Maginal Protagonista É nóis Roubando a cena A unidão Que nem artista Feche os olhos Ou então assista Não se assusta Com a sua vista Que é festa Pra quem conquista Viu no vídeo Morte aos nazistas É um filme eterno Na busca Um tênis moderno E não importa o valor Do terno É ladrô Um circuito interno É chacina Videoconferência Registra Bala clava Na cara HC Plus Na agência Segue na pista Longa metragem Ruas de terra Tráfico Beco Completa a imagem E o final Trágico Tiro Crack Confronto Presídio É nóis Pronto pro combate Favela tá no vídeo Tá no vídeo Arma na mão Ambição Frustração Droga Alucinação Então sorria Tá no vídeo Perseguição Ação Fuga Repressão Do sonho A condenação Então sorria Tá no vídeo Sangue no chão Guerra Irmão Mata Irmão Polícia Cruz Rabeca Então sorria Orgulho Decepção Mocinho Compra vilão Mundinho Sem direção Então sorria De traição De ação Corrupção Ativa o senador Ladrão Põe na cueca Ainda se livra De tiroteio De confusão Vem vídeo De ladrão Gampa Empurrando a mão Na lata Dos meus irmãos O águia Metendo os peitos No chão Explodindo Mostrando tudo Ao vivo Abatido Que lindo De viatura Tombando Assassino Matando A violência Exposta E os vídeo Aí tão Mostrando Os abuso Policial Altos Flagrante Forjado Esquadrão De elite Matando